Fala gente, beleza? Vídeozinho novo pra vocês, esse aí do vídeo é a Frida, uma pitbull de um ano que tá começando agora na escola do Bang. Nesse vídeo quero mostrar pra vocês a introdução da Prong, vídeo super rápido, super fácil de se entender. A gente ainda tá num processo de conhecer a Frida, ver quais são as melhores opções de equipamentos. Então, na parte da manhã a gente trabalhou com a Guionificada, que era um equipamento que ela já havia sido trabalhada com o dono dela. Então, funcionou. Agora a gente tá fazendo o teste com a Prong, pra ver se a gente consegue ter um melhor resultado, um melhor desempenho dela, um melhor entendimento de comunicação. Principalmente pensando nos donos. Essa é a função da Prong. Eu acho que ela facilita o manejo, principalmente das pessoas que não têm tanta habilidade assim no manejo. Nós somos profissionais, mas os donos não são e eles precisam de uma ferramenta que facilite no processo, pra que eles tenham o mesmo sucesso de caminhar com seus cães, assim como os nossos profissionais. Então, a introdução é de uma forma bem simples. É feita num ambiente controlado. A gente tá fazendo aqui no Bang mesmo. Então, eu fico dando voltas com a Frida, pra que cada vez que a gente dá uma volta, ela sente uma pressãozinha bem sutil no meu pescoço. E o que eu quero mostrar pra ela é o que ela tem que fazer. Então, ela começa a entender que quanto mais próximo a mim, é o jeito certo de se manter na caminhada. E nisso, a gente vai criando um certo vínculo. Vocês podem ver no vídeo que grande parte do exercício, ela tem o foco em mim. Tem um momento aí do treino no qual ela mostra uma certa objeção, que é quando o cachorro tenta abocanhar a guia. É um equipamento que ela tá sendo introduzido, então ela não sabe muito bem o que tem que fazer com o estímulo. E isso não é por conta de dor. Tem vários cães que fazem isso pra peitoral, tem vários cães que fazem isso com a pata. É a forma com que eles têm de expressar que não quer ser controlado. Porque guia nada mais é do que um equipamento de comunicação, mas ao longo do processo da vida, do treino, que o cachorro vai entendendo, ela se torna mais um equipamento de fato de contenção. Mas, como eu falei, a gente ainda tá em análise pra ver qual que é o melhor equipamento, pra que depois a gente possa seguir todos os dias trabalhando com aquele que a gente decidir junto com os donos. E hoje foi o primeiro dia, tem bastante coisa pra ser trabalhada. Ela é uma cachorra que mostra bastante ansiedade, que tem dificuldade de ligar, então a gente vai trabalhar bastante. Mas pra começar a trabalhar, a gente precisa escolher um equipamento que funcione numa comunicação clara, pra que a gente não tenha dificuldade de mostrar pro cachorro que ele precisa fazer, principalmente o cachorro entender o que deve ser feito. Então, ao longo dos dias do treinamento da escola dela, a gente vai mostrando alguns vídeos aqui pra vocês, pra vocês verem como é simples uma introdução do equipamento e o quanto ela pode ser eficaz ao longo da vida. Mas tudo se começa do dia 1. Então, hoje estamos começando com a Frida e é assim que seguiremos.